Fala galera, sejam bem-vindos ao Vamos Aprender. Você sabe como são feitos os filmes em 3D e como eles funcionam? Sim? Não? Ficou interessado? Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e vamos aprender. Realidade em 3 dimensões. Você já deve ter ouvido falar sobre esse conceito. Os efeitos em 3ª dimensão estão se tornando cada vez mais comuns em nosso cotidiano. E para um futuro próximo parecem estar encaminhando-se para se tornar a nova febre do mundo do entretenimento. Mas o que poucos sabem é que embora essa tecnologia só tenha começado a se desenvolver há alguns anos, seus princípios e as primeiras experiências já tem mais de meio século. Para se ter uma ideia, em 1952, nos Estados Unidos, foi exibido o primeiro filme em 3D nos cinemas. Claro, nada como é exibido nas modernas salas de cinema de hoje em dia. Mas a impressão de ter a imagem saindo da tela, ainda que precária, causou furor no público. Ou seja, o público ficou enlouquecido por nunca ter tido uma experiência como aquela antes. Assim, durante toda a década, outras experiências foram feitas. Mas durante aquela época, as prioridades eram outras. Era preciso aprimorar o som, o formato da exibição da imagem, reformar as salas de cinema e aprimorar os óculos de papel com uma lente azul e outra vermelha, que, além de serem desconfortáveis, causavam dor de cabeça e enjôo em algumas virtudes. Mas afinal, como é feito um filme em 3D e por que vemos em 3 dimensões? A terceira dimensão não existe, é apenas uma ilusão da sua mente, literalmente. E isso é possível graças a um fenômeno natural chamado estereoscopia. Apesar do nome complicado, trata-se apenas da projeção de duas imagens da mesma cena em pontos distintos de observação. Seu cérebro automaticamente funde as duas imagens em apenas uma. E nesse processo, obtém informações à profundidade, distância, posição e tamanho dos objetos, gerando uma ilusão de visão em 3D. Para que isso seja possível, no entanto, a captação dessas imagens não é feita de qualquer forma. Lembre-se que o efeito 3D é composto por duas imagens projetadas em pontos distintos. Logo, na captação devem ser filmadas duas imagens ao mesmo tempo. Essa correção do enquadramento é feita por softwares específicos em tempo real, que reduzem as oscilações na imagem, deixando a composição mais realista. A câmera estereoscópica simula a visão do olho humano. Cada lente é colocada a cerca de 6 cm uma da outra, já que essa é a distância média entre os olhos de uma pessoa. E nesse processo ainda devem ser controlados zoom, foco, abertura e enquadramento, que devem ser exatamente o mesmo, e o ângulo relativo entre elas. Não é uma tarefa fácil que você possa fazer em casa. Ou melhor, até é possível, mas é um processo bem trabalhoso. Um truque utilizado pela indústria é filmar através de uma lente e usar um espelho para projetar uma imagem deslocada em uma segunda lente. A imagem refletida é girada e invertida antes da edição do filme. E por se tratar de um espelho, é preciso fazer ainda as correções de cores e brilhos necessárias para que não dê a impressão de imagens distintas. E aí, gostou? Se gostou, não esquece de deixar o seu like e de compartilhar nas suas redes sociais, porque eu tenho certeza que outras pessoas podem querer assistir a este vídeo. Se não gostou, pode deixar esse like, mas comenta o motivo pelo qual você não gostou, para que assim juntos nós possamos melhorar o canal. Me segue nas redes sociais, inscreve-se no canal e ativa o sininho para ficar ligado quando novos vídeos forem publicados aqui no Vamos Aprender. Então, galera, é isso. Muito obrigado por assistir. E eu... Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma